Tu remi Ah não, mano, eu tenho joado que a história bate essa mina aí, mano Ô Gerson, salsicha, o que tá acontecendo, tio? Solta o tamborzão favela aí, faça o favor Nossa, tá alto isso aí, bichão Isso aí ficou foda de verdade, caralho, tio Vai até comer a novinha no baile hoje Vai assombrar hoje, bichão Progresso que mandou pra elas, então fica ciente Se descer aqui na favela, vai botar cateca quente Caxereca, caxereca quente Caxereca, caxereca quente Se descer aqui pra favela, vai botar cateca quente Caxereca, caxereca quente Aqui na favela tá suave, tá normal, aê Aqui na favela tá suave, tá normal Pera aí, deixa eu seguir meu vazio aqui pra mim dar uns trago Tô podendo escolher qual piranha sentar no palco Tô podendo escolher qual piranha sentar no palco Aqui na 17 tá suave, tá normal Aqui na Marconi tá suave, tá normal Tô podendo escolher qual piranha sentar no palco Tô podendo escolher qual piranha sentar no palco Se descer aqui na favela, vai botar cateca quente Caxereca, caxereca quente Caxereca, caxereca quente Aê, subiu o morro já, bebeu o drink Já ficou louca Já tá sabendo o que vai dar, mano Não tem como Morela Azevedo, tá Progresso que mandou pra elas, então fica ciente Se descer aqui na favela, vai botar cateca quente Caxereca, caxereca quente Caxereca, caxereca quente Se descer aqui pra favela, vai botar cateca quente Caxereca, caxereca quente Aqui na favela tá suave, tá normal Aê, aqui na favela tá suave, tá normal Pera aí, deixa eu acender meu baseado aqui pra mim dar uns trago Tô podendo escolher qual piranha sentar no palco Tô podendo escolher qual piranha sentar no palco Aqui na 17 tá suave, tá normal Aqui na Marconi tá suave, tá normal Tô podendo escolher qual piranha sentar no palco Tô podendo escolher qual piranha sentar no palco Se descer aqui na favela, vai botar cateca quente Caxereca, caxereca quente Caxereca, caxereca quente